E aí galera, o barranco está de pé, cortado reto E estamos descarregando aqui, e estamos acertando para ficar assim a rampa Está dando muito alto Vamos descarregar assim para dar um pega e acertar com a rampa Entendeu? Formiga operador, a altura do barranco E estamos fazendo um aterro lá E aí está a máquina do formiga Essa daí Formiguinha E aí o barrancão em pé Estamos cortando ele para ajeitar ele Beleza galera? Um forte abraço aí do formiga